Dia 21 de outubro? É. O grande, big day da Vanessa, que ela vai pegar a cidadania. É, a gente, ah, yeah! Né? Cerimônia e tudo mais. É. Tá legal, né, mamã? Uhum. Cara, a mim, mal posso acreditar. Oito anos e seis meses depois. Podia ter pego a cidadania muito antes. Um monte depois, né, Vanessa? Se enrolasse mais um pouquinho, né? Mas graças a Deus. Graças a Deus tem você, honey. Uhum. São seis e cinquenta e um da manhã. Hoje não só é o dia da cidadania da Vanessa, como é o primeiro dia. Primeiro dia de aula da escola. Do Isaac. Escolinha. Legal que a gente vai poder levar ele, né? Agora buscar não vai dar quem vai buscar. Eu já falei, já conversei com ele, falei pra ele, filho, mamãe e papai vai levar você. Mas a mamãe tem um apoio muito importante. E a vovó vai buscar você, tá? Ela vai filmar ele. Porque era pra ter começado ontem. Junto com o Lucas. Mas foi, sei lá. Deu ruim. Aí mudaram pra hoje porque a gente vai levar ele e querer buscar, né? Porque ele sai às onze e quinze. E a cerimônia é pra começar às dez e meia, né? Mas a gente não sabe. E daqui até lá é uma hora. Então não tem nem como. Eu vi ontem no... Ontem à noite, né? Uma hora agora. A hora de manhã eu já não sei. Tem que chegar de novo se é uma hora mesmo. Que a gente vai deixar eles na escola e vai direto pra lá. Sempre bom chegar antes. Né? Mas é isso. Legal, né? A gente passeou de barco aqui. E essa máscara, Vanessa? Da Adidas, né? Ou é da China? Os dois. Ah, a gente veio fazer um passeio de barco, né, amor? Foi uma hora. Foi. É. Andou tudo aqui assim, ó. Que legal. O passeio terminou aqui, né? O barco parou aqui. Ele parou aqui. E veio até aqui, na verdade, né? Ele foi até o outro lado lá. Longeão. Até lá. Passamos daquela ponte lá. É verdade. Até aquela ponta. E depois ele voltou. Vem até aqui. Onde é que é que eles estão construindo os barcos, os navios? Lá. Depois daquela ponte lá. É. Depois daquela... É, né? É. Não dá pra ver. Deixa eu ver se eu consigo botar um zoom maior aqui. Pera aí. Que legal. Aqui, ó. É aqui que eles estão fazendo os navios de guerra nova. Tem muito. A ponte. Tá vendo que eu filmei ali agora? Ó. Seaport Village. Ó. Harbour Island. A gente saiu daqui, ó. Se você vai em San Diego. Tem uma tela em San Diego aqui, ó. A gente saiu daqui e o navio veio pra cá. A gente veio passeando. Foi o passeio que a gente fez. Se vocês virem no canal aí. Tempo aí atrás. A gente passa por essa ponte. No passado. Foi ano passado, esse? Foi ano passado. Já tem tanto tempo. Aham. E aí a gente vai e faz a volta aqui e volta pela... Isso aqui é San Diego Bay. É a Bahia de San Diego. A gente volta tudo isso aqui e a gente vem até... O navio vem até aqui, ó. E a gente tá aqui agora. Cabrillo National Monument. O navio vem até aqui, ele faz a volta e volta pra lá. É uma hora de viagem? Foi uma hora. Foi uma hora pra lá. E aqui, ó. Sea World. Nunca fui aí. Também não. A gente tem o show da baleia, dos golfinhos, parada. Northern Ireland Air Station. Ó. Já vim aqui, ó. Coronado Hotel. Aqui é da Marinha. Mas aqui é a Ilha do Coronado, ó. A gente veio também, tem as crianças. A gente veio passear aqui pela primeira vez. Acredito, se quiser, hoje o teste aqui, o drive-thru. É. Parece que a gente vai passar na fila do McDonald's. Engraçado. Mas não é. É, por causa do... É de cidadania. Do coronavírus, né? A gente vai pegar o carro, vai fazer a volta e vai entrar na fila. Uhum. 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 Good morning. Good morning. Did you interview? No. Feeling any symptoms of COVID recently? No. Hello. Hi. Good to go? Alright, so this right here is a welcome packet. Oh, thank you. Information about how to apply for passport, U.S. flag, letter from the president. Uhum. Oh, oh, there are good stuff, alright? Okay. Thank you so much. Yes, your green card? Yes. Uh, just the green card. Uhum. 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 You can hold up here. You can hold up here until they tell you when to go. You can throw this on your dashboard. Uhum. But yeah, just hold up here. I don't want to tell you to go. Let's move down, alright? Okay. Thank you so much. You can hold up here. Oh, the flag, look. Uhum. 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 That's cool, man. Oh, that's cool. Let's play a song, look. I'm proud to be an America. A message from the president of the United States. Well, at least I know I'm free. Oh. Look at the card. Ah, his signature. Donald J. Trump. That's cool. Eight years and six months later, right? Uhum. Uhum. You can see, right? You can see the things that God does in our lives. Yeah? My plans were... What I wanted, right? It was living in Santa Catarina, which is a place really beautiful. I always thought it was cool. I wanted to live there, but... But... Oh, and God brought us here, right, Mom? Uhum. Uhum. I never imagined that I would live here. My plans are always better, right? Wow. I'm really happy. This... 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 This is the page of my life, right, Mom? Ah... It's turned, right? No good sense, right? Because... Everything we have to get here, right, Mom? Uhum. Todos os anos que levou pra gente, pra mim poder vir pra cá Aí eu Todo o tempo que Eu demorei pra aplicar, pra fazer minha cidadania Eu fui fazer Fazer entrevista Foi muito tranquilo Eu estudei pra minha Estudei pra prova, estudei tudo Cheguei lá, foi tudo muito tranquilo Cara, muito gente boa Ele me perguntou Como é que eu tava me sentindo, eu falei assim, tô um pouco nervosa Mas eu tô Mas eu tô pronta, né Ele me fez, você tem que estudar pra ser 100 questões Eu estudei Aí eu acertei As 6 primeiras questões que ele me perguntou Ele viu que eu sabia e não me perguntou mais Aí me pediu pra ler Uma frase E ditou uma frase Pra mim escrever, eu fiz tudo direitinho Aí ele Confirmou comigo Se eu tinha viajado pra fora do Brasil Do país Se eu tinha O endereço Se tinha mudado alguma coisa E não Aí ele falou Meus parabéns Você passou na sua Na sua prova E aí ele me disse que Eu ia receber uma carta Pelo correio Dizendo o dia da minha cerimônia Que é hoje Dia 21 de outubro de 2020 Toda essa loucura desse ano, né amor? Né? O ano da minha cidadania Que loucura, cara E ainda no carro, né amor? Nada, olha A gente faz Tem um versículo, né Que fala assim Que a gente Que a gente faz os nossos planos, né Mas a resposta Ela vem do Senhor Então às vezes a gente faz Faz, faz, faz plano Aí quando chega na hora Não é nada daquilo que Que a gente esperou Mas sempre o melhor Né amor? Sempre o melhor Deus sempre Sempre faz o melhor pra gente Que legal Uh-huh United States District Court Southern District of California Special session is now in session The Honorable Laura S. Taylor Judge for Zeit The government now moves That all applicants be admitted To the United States Citizenship Subject to their taking The oath of allegiance That requests for change of name Are granted And that the applications Of those who are absent Be continued That motion Is granted I'm now going to have you Take the oath of allegiance I need each of you To raise your right hand You're going to say I State your name And then repeat the oath After me So I I Hereby declare on oath Repeat after me Hereby declare on oath That I absolutely And entirely Renounce And abjure Renounce And abjure All allegiance And fidelity All allegiance And fidelity To any foreign prince To any foreign prince Potentate Potentate State 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 Or sovereignty Or sovereignty Of whom or which Of whom or which I have heretofore Been a subject or a citizen That I will support and defend The constitution and laws Of the United States of America Against all enemies Against all enemies Foreign and domestic Foreign and domestic That I will bear true faith And allegiance to the same That I will bear arms On behalf of the United States When required by the law That I will perform Non-combatant service In the armed forces Of the United States When required by the law That I will perform work Of national importance Under civilian direction Without any mental reservation For purpose of evasion So help me both Congratulations To you as citizens Of Israel and the three So we are here today In this year of challenge Welcome you to the citizens At the Rio National Monument And I think that's a lovely Perfect place to be If you look over the rise There you get a panoramic view You'll have to walk Out of part of which You get a panoramic view Of our community And this great country A country that as of today You can call In every sense of the word Your home So I think this place Is very convenient And while we are here Because the challenges Is faced by our country And the world I say fear not This country has That challenges And we will vest this We will bring our country And the world Back to health And we are better able To do it Because you Have the way to assist us So I say thank you Thank you for your oath Of allegiance To our Constitution A document framed To form a more perfect union And to secure the blessings Of liberty for all Thank you for freely Taking on the responsibility To offend Constitutional rights And freedoms And thank you For freely taking on The legacy of our founding fathers Who challenge us To make our nation one We're all Created equal And we're all Shared equally In the right to life Liberty And the pursuit of happiness Now these rights Are maintained And achieved Only through shared Vigilance Sacrifice Toil Generosity And tolerance As Americans We are challenged Every day To live up To these lofty standards Our forefathers said But it is critical That we do so That we do so So Deepa's thanks For bringing Your talents Your dreams Your faith And your industry To this task We are better As a country Because you are citizens Of it today Thank you Thank you Thank you Okay guys Next up So we're going to Pop back into our vehicles We're going to pull up To the next white tent That you see up there And they're going to Take the green cards And the forms And you will collect Your citizens To do some paperwork So I'm off Thank you Congratulations Thank you so much Congratulations Congratulations Feel You film All right So It's cool Olha, amor! Nossa! Estou muito feliz Que legal, né amor? Você pode filmar tudo Uhum Nossa! Vou pegar meu certificado agora Serious Nossa! Nunca pensei que um dia eu ia ser cidadão desse país, amor Nunca pensei que um dia eu ia morar aqui Sempre lembrando de onde a gente veio, né amor? Eu estou aqui também, né? Eu não apareço muito, mas... Alguém tem que segurar a câmera, né? Você, amor Você sabe Você sabe Nossa! A gente está esperando eles trazerem lá, ó... Você filmou lá? Onde? Você filmou eles? Não, ela pediu para eu não filmar as pessoas nos badges Eu filmei todo mundo na hora do juramento aberto, sim? Sim Eu não sei Eu não sei Vanessa! Obrigada! Sim! Obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! Nossa amor! Que legal amor! Que legal! Que legal! É isso! Hoje foi um dia legal por 2 motivos Foi o primeiro diazinho da escola do Isaac e foi a cidadania da Vanessa. Que legal, cara. Eu nem mal posso acreditar. A gente tá bem feliz. Faz mais uma conquista, graças a Deus. É, mas a gente sempre lembrando de onde a gente veio, né? Aqui, ó. Brasil. Muito feliz, né, amor? É legal que quando vai pro Brasil, a gente pode ir pro Brasil sempre, que a gente é cidadão, quando quiser vir pra cá. Mesma coisa. Muito legal. Muito feliz. É isso. Até mais. Tchau.